Fala nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Ó, Ferran Soriano já encontra-se em solo baiano, vou trazer aqui pra vocês no vídeo de agora fotos da nova identidade visual do Bahia lá já lá no CT, viu, já com a logomarca lá do Grupo City. Falando em Grupo City, você sabe que o Bahia terminou a temporada de 2022 com déficit de mais de 70 milhões? Um déficit, ou seja, devendo mais de 70 milhões? Pois eu vou trazer pra vocês no vídeo de agora um estudo, um estudo feito por Cassius Irpoli, bem detalhado das últimas seis temporadas do Bahia e vocês vão ver como o Bahia teve uma subida, depois teve uma caída, como o Bahia teve o maior orçamento da sua história e mesmo assim caiu pra segunda divisão. A gente vai fazer um apanhado geral de todo esse endividamento do Bahia, receita versus déficit, sobre dívida, isso a gente vai fazer um apanhado geral. E também bora falar um pouquinho sobre a agenda de Ferran Soriano aqui em Salvador. Parece que ele vai ficar até o jogo contra o Curitiba, tá bom, galera? Então bora lá, casa cheia, pra poder a gente recepcionar bem e ele ver como é que a torcida do Bahia faz festa bonita na Fonte Nova e ele poder sentir lá dentro do estádio como é que a gente faz a nossa festa, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Eu sei que você é Bahia. Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro das melhores informações do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, é aquele favorzinho de sempre, tá? Deixa o like logo aqui no vídeo pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda também, tá bom? Bom, galera, eu vou começar esse vídeo trazendo pra vocês de cara a nova identidade visual do Bahia, tá? O CT do Bahia está passando por mudanças e olha aqui, ó, já lá no Bahia, esse é a logomarca aqui do City Football, já está lá, do City Football Group. E aqui também a gente pode ver já, ó, os azulzinhos mudando. Ó o City Football Group aqui, ó, a marca do City aqui. Ó, a marca do City Football Group aqui. Então vocês já podem ver que as coisas já estão começando a mudar, a mudar de fato lá no CT do Bahia. E isso tudo por quê? Isso tudo por quê o Grupo City está fechando, né, o closing entre Bahia e Grupo City. A venda de 90% da SAF do Bahia já está fechando. Quinta-feira vai ter a solenidade. Ferran Soriano e a comitiva do Grupo City já está aqui em Salvador. E eu vou trazer aqui pra vocês agora, pra quem ainda não sabe quem é Ferran Soriano, eu acho difícil não saber mais. Eu vou colocar a foto dele aqui, tá? Tá aí Ferran Soriano, CEO do Grupo City. E eu vou trazer agora pra vocês aqui a agenda, a agenda de Ferran Soriano, juntamente com o membro, a comitiva do Grupo City. E quem trouxe essa informação exclusiva foi o Ulisses Gama, lá do Bahia Notícias, tá? Sempre muito bem informado. E eu vou trazer aqui pra vocês o que ele traz de informação com relação à semana do Grupo City aqui no Bahia. Na Bahia, no Bahia e lá no CT. A semana especial para o Esporte Clube Bahia. Nesta quinta-feira, conhecido como amanhã, o clube vai selar de forma oficial a sua entrada no City Futebol Grupo. O evento vai contar com a presença do CEO do conglomerado, Ferran Soriano. O espanhol já desembarcou em Salvador e vai ter uma série de reuniões nos próximos quatro dias. A reportagem do Bahia Notícias apurou que Soriano tem um foco especial nessa chegada. Qual é o foco dele especial nessa chegada? Funcionários e atleta do Bahia. A ideia é falar sobre a transição e esclarecer dúvidas que possam ter ficado pelo caminho. Vale lembrar que, antes do processo de votação dos sócios que aprovou a venda, todos os trabalhadores do CT Evaristo de Macedo tiveram a oportunidade de entender melhor o processo. A reunião vai ocorrer nesta quarta-feira, dia 3. No caso, hoje a reunião já aconteceu pela manhã. Na sequência, a comitiva do Grupo City, mais seis pessoas da liderança global do City estão presentes e os dirigentes do Bahia ainda devem ter reuniões com o prefeito de Salvador Bruno Reis e com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. E aqui ele finaliza também. Existe uma expectativa sobre a ida de Soriano para a Arena Fontenova no próximo domingo, dia 7, quando o Tricolor enfrenta o Curitiba pela quarta rodada do Brasileirão. Embalada pelo triunfo sobre o Vasco da Gama, a torcida deve encher as arquibancadas do estádio. Mesmo se não tivesse ganhado, a gente ia lá, porque a gente é isso mesmo. Bahia e o Grupo City estavam em processo de transferência de propriedades e demais trâmites nos últimos meses. O fechamento do processo passa, de forma oficial, todas as rédeas do futebol do clube para a empresa. Então, só relembrando, a Sociedade Anônima do Futebol do Bahia teve 90% da sua parte vendida por R$ 1 bilhão. Esse valor será despejado ao longo de 15 anos para a contratação de atletas, pagamento de dívidas e investimentos na estrutura do clube. Em dezembro, a venda foi aprovada por 98,6% dos associados do Esquadrão. Está certo? Então, está aí toda a agenda de Ferran Soriano. E vocês devem lembrar que nesse momento agora eu falei, quando eu estava lendo aqui o texto, sobre endividamentos do Bahia, sobre dívidas do Bahia. E essa vai ser a nossa próxima pauta. A gente já vai puxar e emendar um assunto no outro. E aqui eu vou trazer para vocês um belo levantamento feito pelo Cássio Zirpoli. E vou trazer para vocês aqui detalhado toda a dívida, tudo que o Bahia gastou, receita versus déficit do Bahia nos últimos seis anos. Preste bastante atenção. Eu vou tentar ser bem breve e explicar direitinho para vocês. Está aqui. Quem quiser ler completamente, vai lá no blog do Cássio Zirpoli. E ele coloca aqui. Balanço do Bahia em 2022 tem déficit de R$ 77 milhões. O G4, na Série B, e a SAF chegaram na hora certa. Cássio Zirpoli. E agora a gente vai destrinchar um pouquinho disso aqui. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só as partes principais que eu já separei para vocês aqui. Aqui ele botou o seguinte, logo no início. Em 2022, o Bahia disputou a Série B com uma cota de Série B pela primeira vez, considerando a era das supercotas de TV em vigor há cerca de 15 anos. Antes, como membro fundador do extinto Clube dos Treze, o Tricolor recebeu o valor integral, mesmo estando na segunda divisão. Com o fim dessa cláusula, o clube viu sua receita de transmissão cair drasticamente após o rebaixamento em 2021, de R$ 90 milhões para apenas R$ 18 milhões. Pense aí, velho. Complicado, viu? E aqui ele fala o seguinte, fala sobre o gasto que exerceu o orçamento. O Bahia precisou gastar mais, o Bahia precisou gastar mais do que tinha de orçamento, tá? O clube precisou se fortalecer em outras frentes, com média de 31 mil torcedores na Fonte Nova. Durante o Brasileirão, o Bahia aumentou em R$ 13 milhões a receita com sócios e bilheteria. Olhe como a gente, torcedor, olhe como nós somos importantes para o clube, virando o ano com 45 mil sócios adimplentes. Também manteve a estabilidade do quadro de patrocínios na casa de R$ 18 milhões. Só que isso não foi suficiente, ainda mais porque as despesas dispararam, como ele falou, gastou mais do que faturou. Segundo o orçamento do clube para 2022, a previsão de gastos operacional era de R$ 80 milhões, ou seja, gasto sadio para o clube seria de R$ 80 milhões, mas terminou em R$ 125 milhões, ou seja, superou o que seria o gasto operacional. O Bahia precisava gastar até R$ 80 milhões para poder ter uma saúde financeira, só que precisou gastar mais do que isso, chegou a R$ 125 milhões. Só com folha de pessoal, o que inclui elenco profissional, o salto foi de R$ 40 milhões para R$ 65 milhões, a partir de um time de futebol visivelmente mais caro, quase um all-in. O que é um all-in? Foi para o Tula ou nada? Ou dá certo ou se dá de mal de vez? Para buscar o G4 na Série B, tá? E conseguiu. Graças a Deus conseguiu. Então, pelo menos isso aí foi positivo. E aqui ele fala sobre o aumento da dívida antes do Grupo City, tá? O Bahia aumentou sua dívida no Grupo City, teve aquele lance lá do oportunity, que o Bahia teve que fazer um acordo para poder fechar o, sei lá, a sua parceria com o Grupo City. Tudo isso aí que a gente já sabe, eu não vou entrar nessa seara. E vamos agora aqui, ó. Receita total do Bahia nos últimos anos. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Receita total do Bahia nos últimos anos. Vamos lá, ó. Em 2017, o Bahia teve uma receita de R$ 104.897.000. E o Bahia teve um déficit de R$ 8.692.000. Ou seja, o Bahia teve aqui uma receita. A receita total do Bahia foi de R$ 104.000.000, só que terminou o ano com um déficit de R$ 8.692.000. Em 2018, o Bahia estava na Série A. O Bahia teve uma receita de R$ 136.107.000. Terminou o ano com um superávit de R$ 4.481.000. Em 2018. Em 2019, o Bahia teve uma receita de R$ 189.485.000. Ou seja, 39% a mais do que em 2018. E em 2019, terminou o ano com um superávit de R$ 3.881.000. Em 2020, o Bahia teve uma queda, tá? Uma queda na sua receita de R$ 189.000.000. Caiu para R$ 130.619.000. Teve uma queda de 31% em 2020. Obviamente, terminou com um déficit em 2020 de menos R$ 50.641.000. Que pancada, viu? Que pancada. Aí, em 2021, que o Bahia teve a maior receita da sua história, R$ 208.649.000. Aumentou em 59%, tá? Em 2021, obviamente, teve um superávit de R$ 27.751.000. Só que o Bahia foi e caiu para a segunda divisão. E aí, quando caiu para a segunda divisão, meu amigo, foi disputar a Série B com a receita de R$ 108.346.000. Ou seja, uma queda em 48%. Obviamente, vai terminar o ano com um déficit de R$ 77.758.000. Olha bem como... Por isso que ele colocou logo no início que o Bahia terminou o ano com esse déficit aí, ou seja, devendo, tá? E a evolução do endividamento do clube. Bora ver agora a evolução do endividamento. Em 2017, o Bahia estava na Série A. O Bahia tinha R$ 194.905.000. Em dívidas. O Bahia devia esse valor aí. Em 2018, essa dívida caiu para R$ 184.398.000. Em 2019, essa dívida subiu para R$ 209.948.000. Em 2020, essa dívida subiu novamente para R$ 255.223.000. Em 2021, a dívida deu uma caída. Foi para R$ 235.88.000. Em 2022, a dívida subiu para R$ 296.270.000. Essa é a evolução do endividamento do Bahia de 2017 até 2022. E aqui os direitos de transmissão do Bahia. Em 2017, recebeu R$ 68.93.000. Em 2018, recebeu R$ 83.06.000. Em 2019, caiu para R$ 70.054.000. Em 2020, caiu novamente para R$ 46.059.000. Em 2021, foi o último ano que o Bahia estava na Série A antes de cair, recebeu R$ 90.065.000. Foi até o ano. Isso também ajudou para que o Bahia tivesse a maior cota, a sua maior receita de todos os tempos. Só que mesmo assim, o Bahia caiu. E aí em 2022, olha a diferença. De R$ 90.000.000 de direitos de transmissão que o Bahia recebeu, caiu para R$ 18.028.000. Mas graças a Deus, mesmo assim, em 2022, conseguimos subir. E aqui a evolução do quadro de sócios, torcedores e bilheteria. Em 2017, nós tivemos o arrecadamento de R$ 16.070.000. Arrecadamento de sócios, torcedores e bilheteria. Em 2018, R$ 21.95.000 aumentou. Em 2019, R$ 36.030.000 aumentou também. Em 2020, teve uma pequena queda de R$ 36.030.000.000. Em 2021, teve uma nova queda para R$ 22.890.000.000. E em 2022, o time na Série B, mesmo assim, o time na Série B, teve um aumento significativo. Lembrando que também teve a pandemia, tá? Em 2022, voltou a subir. O Bahia estava fazendo boa campanha. G4, a Série B toda, graças a Deus, o quadro de sócios, torcedores e bilheteria aumentou para R$ 36.740.000.000, tá? E aqui, negociação de atleta. 2017, zero. 2018, R$ 18.000.000.000 em negociação de atleta. Em 2019, R$ 44.000.000.000 em negociação de atleta. E para finalizar, patrocínio versus marketing. Patrocínio e marketing. Em 2017, o Bahia teve, arrecadou R$ 12.950.000.000 em patrocínio ou marketing. Em 2018, R$ 9.000.000.000 caiu. Em 2019, R$ 15.000.000. Em 2020, R$ 10.000.000. Em 2021, R$ 18.000.000. E em 2022, manteve praticamente os R$ 18.000.000. Só que agora, a diferença é que o Bahia, além de cota de TV e esses patrocínios todos que nós falamos aí, o Bahia agora tem o Grupo City por trás, que é o maior patrocínio que o Bahia tem na sua história, tá bom? Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Tentei, precisei correr um pouquinho por causa do tempo, mas eu acho que deu para ficar bem entendido aí, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e voltem a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui, até a próxima.